Vou resolver agora a última questão da prova, a questão de número 6 da ObMap 2018, segunda fase. A questão diz o seguinte, Pedro deve preencher um tabuleiro retangular 9 por 2018 com os números do conjunto 1, 2, Reticense 2018, usando cada número do conjunto exatamente 9 vezes. Além disso, a diferença entre dois números numa mesma coluna não pode ser maior do que 3. Qual é o maior número que pode aparecer em uma coluna que contém o número 1? Então, essa letra A é bem simples. Se você considerar que a diferença entre dois números numa mesma coluna não pode ser maior do que 3, então é simples descobrir qual é o maior número que pode aparecer em uma coluna que contém o número 1. Como a diferença entre dois números em uma mesma coluna não pode ser maior que 3, o que acontece? Se você colocar aqui 1, quanto você vai ter que colocar aqui no máximo? No máximo 4, porque a diferença maior que é permitida é 3. Então, esse número só pode ser o 4, uma vez que o mais 3 é 4. E você não pode colocar números cuja diferença entre eles seja maior que 3. Por exemplo, se você vier e colocar aqui o 5, a diferença entre o 5 e o 1 vai ser 4. E, nessa situação, a maior diferença pode ser 3. Então, se você colocar 1 em uma coluna, o maior número que você pode colocar nessa mesma coluna é o número 4. A letra B diz o seguinte, determine o número máximo de colunas que podem conter números iguais a 1. Então, usando cada número do conjunto exatamente 9 vezes, isso tem que ficar claro. E a gente sabe que, para que a coluna contenha o número 1, Pedro só pode usar os números 1, 2, 3, 4. Por quê? Porque, se ele usar o número 1, para que a diferença não seja maior que 3, ele só pode chegar até o 4. Porque, do 1 para o 2, diferença 1. Do 1 para o 3, diferença 2. E, do 1 para o 4, diferença 3. E, entre quaisquer números, a diferença não pode exceder a 3. Então, ele só pode usar esses 4 números aqui. Senão, a diferença entre eles passa de 3. Como só pode utilizar cada um deles 9 vezes, conforme já foi dito aqui? Olha, 9 vezes 4, 36. Veja, coloquei 2 vezes o número 1, coloco nessa mais 2 vezes. Nessa coluna, eu posso colocar 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4. A única coisa que eu tenho que estar atento é para não ultrapassar 9 vezes o mesmo número. Então, aqui, por exemplo, olha, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu ainda posso colocar aqui 3 vezes o número 1. Aqui, fechou, deu 9. Não posso colocar mais, porque senão passa de 9. Tem que ser colocado exatamente 9 vezes. O número 2, já coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sobraram quantos? 2, mais 2, números 2. Agora, deu 9 certinho. O número 3, vamos ver quanto que tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ainda posso usar 2 vezes para completar os 9. Porque são exatamente 9. Número 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Posso usar mais 2. Aqui, fechou. Então, como a proposta é determinar o número máximo de colunas que podem conter números iguais a 1, nós temos aqui 9 de cada coluna vezes 4, 36. E esses 36 divididos em 4 colunas dá 4. E por que eu sei que é 36? Porque eu posso usar somente esses algarismos. E como eu tenho que usar cada um deles exatamente 9 vezes? 9 vezes 4, 36, né? E as demais colunas com o i maior que 4 podem ser preenchidas com números todos iguais a i mesmo. Por exemplo, se você convencionar que o i vai ser 5, né? Porque você já usou 4. Você pode preencher aqui tudo com algarismo 5, tudo com algarismo 6, tudo com algarismo 7, até chegar lá no 2018. Isso para nós também não interessa, porque a proposta era determine o número máximo de colunas que podem conter números iguais a 1. Então, se você colocar 1, obrigatoriamente você tem que colocar esses outros, para que a diferença não seja maior que 3. O resto aí não importa para a gente. A letra C diz o seguinte, além de preencher o tabuleiro, Pedro deve escrever embaixo de cada coluna o valor da soma dos números dessa coluna. Explique por que, independentemente do preenchimento de Pedro, pelo menos uma dessas somas vai ser menos que 25. Aqui já é um pouco mais complicado. Vamos chamar de C a quantidade de colunas com o número 1. E vamos dividir isso aqui em casos. No primeiro caso, se C for igual a 1, todos os números 1 estão em uma mesma coluna. E assim a soma dos números dela é 9. Se você usar todos os números 1 na primeira coluna, nenhuma outra coluna pode ter soma menor. Por quê? Porque não tem como colocar números menores aqui para que a soma dê menos que 9, porque o menor número em questão aqui é o número 1. Portanto, a soma dos números dessa coluna formada por números 1 apenas é menor do que 25. Aqui, essa vai ser menor que 25. Se você tem que ter pelo menos uma dessas que tenha soma menor que 25, essa aqui já resolveu o problema. Vamos analisar uma segunda possibilidade, o segundo caso, se C for igual a 2. Ou seja, se você usar duas colunas dessa, uma das duas colunas terá pelo menos 5 números 1. Como C é igual a 2, quer dizer que nós vamos utilizar duas colunas, aqui tem que ter 5 números 1. Ou vice-versa, se você usasse 5 aqui, aqui teria que ter 4. Não pode usar os números 1 em outras colunas, uma vez que a gente está analisando o C igual a 2. Ou seja, a possibilidade de usar duas colunas, seja essas duas primeiras, seja lá no meio ou no fim, mas são somente duas colunas que a gente está usando o número 1. E aí, você pode usar no máximo aqui, olha, vamos pegar o máximo para que pudesse exceder no máximo aqui o 4. Porque se você pegar 5, a diferença vai para 4. E a diferença tem que ser no máximo 3. E aqui, somando 4 vezes 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Já deu menor que 25, conforme o proposto. Veja que mesmo que os números restantes dessa coluna sejam todos 4, a soma dos números nessa coluna é no máximo igual a 5 vezes 1. Olha, 5 vezes o número 1, mais 4 vezes 4, que dá 21. Então, aqui já está dentro do proposto. Portanto, nesse caso, também a soma dos números dessa coluna com 5 uns é menor do que 25. Você poderia até também, na outra coluna com 4 uns, achar um número menor que 25. Olha, 5 vezes 4, 20, com mais 4, aqui, 24. Nesse caso aqui, são duas colunas com totais menores que 25. Mas se tiver uma, já basta, né? Vamos agora ao terceiro caso. Se C for igual a 3, a soma dos números nessas três colunas é no máximo 9 vezes 1, né? Porque você pode pôr... De toda forma, você tem que usar os números 1 todos nessas três colunas, independente de quantos você vai usar em cada uma. Mas somando tudo, tem que dar 9, ó. 4, 7, 9. Depois, 9 vezes 3, porque cada número é utilizado exatamente 9 vezes. Vamos pegar aqui os maiores, nem vamos pegar o 2 para que o resultado seja, na pior das hipóteses, o maior, né? 3 vezes o número 3, mais 3 vezes o número 3, mais 2 aqui, já dá 9. 3, 6, 8, 9 vezes o número 3. E agora, vamos usar 9 vezes o número 4. 2, 5, 6, 7, 8, 9. Usamos as três colunas, conforme o proposto. E isso aqui vai dar 72. 9 vezes 1, 9. 3 vezes 9, 27 com 9, 36. 9 vezes 4, 36. 36 com 36, 72. Devemos utilizar 9 vezes o número 1 e maximizar as casas faltantes com os maiores números permissíveis que podem acompanhar o 1, ou seja, com números 3 ou 4. Isso para que, na pior das hipóteses, o valor não seja menor que 25. Mas é. Pelo menos, uma das três colunas terá como soma de seus elementos um número menor ou igual a 72 dividido por 3. Por que 72? Esses 72, dividido por essas três colunas, cada uma, em média, daria 24. Mas se você somar aqui, olha, 4, 7, 10, 13, 4, 17, 4, 21. Aqui, 3, 6, 9, 12, e 4, 16, 20, 24. 2, 5, 5, 8, 11, 15, 19, 23, 27. Aqui, apareceram duas colunas cuja soma é menor que 25, conforme o proposto. E diz que é pelo menos uma, já está beleza. Portanto, nesse caso, também há uma coluna cuja soma é menor que 25. Na verdade, tem duas aqui, né? E o quarto caso, se C é igual a 4, a soma dos números nessas quatro colunas é 9 vezes 1, mais 9 vezes 2, mais 9 vezes 3, mais 9 vezes 4. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 36. 9 mais 18, 27. Com 27, 54, 60, 90. 90 dividido por 4, porque são quatro colunas. 2 vezes 4, 8, para 9, 1. 2 vezes 4, 8, para 10, 2. Vírgula aqui, 0 aqui. 5 vezes 4, 20. Pelo menos, uma delas terá, como soma de seus elementos, um número menor do que ou igual a 22,5. Portanto, nesse último caso, há uma coluna cuja soma é menor do que 25. 22,5 é menor do que 25. Ok? Espero que você tenha gostado da videoaula e o aguardo para a próxima. Se você gostou, deixe aí o seu joinha e inscreva-se no canal Matemática Simples e Prática. Muito obrigado de bons estudos. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma